Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos escuta aqui. Começando mais um Notícias Comentadas pelo podcast Mesa de Debates, de Tudo um Pouco, preparando algumas coisas para comentar aqui com vocês. Lembrando, fazemos aí, apesar de não ter dado exatamente sete dias, mas no dia 1º, agora, fazendo a chamada live da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora estava pensando, né, colocar nesse Notícias Comentadas um apanhado, uma espécie aí de balanço dos sete dias de governo. Embora, claro, né, hoje, dia 6 de janeiro, ainda não tenha dado exatamente essa marca de sete dias, mas também com a questão do final de semana, acredito que a gente não vai ver nada aí de muito diferente em questão de um ou dois dias, então também nenhum grande problema da gente dar uma, vamos dizer assim, antecipada aí nessa questão das datas. Até porque acho que o que é mais relevante falar agora mesmo não é nem tanto a questão, assim, política com relação ao que o governo fez ou deixou de fazer, mas fazer uma análise geral, né, um balanço aí do que a gente já está observando e como vai ser mais ou menos, né, algumas expectativas aí para a luta em 2023. Bom, antes de passar propriamente para algumas questões aí sobre o atual momento, o novo governo, né, ou como alguns podem dizer, o novo velho governo, já que Lula foi presidente outrora do Brasil 20 anos atrás, quando tomou posse pela primeira vez, e ficou oito anos no poder, conseguiu uma eleição e uma reeleição, depois ainda fez a sua sucessora, né, a presidente Dilma Rousseff, por duas vezes, também vencedora de duas eleições, e que acabou sendo vítima aí ao que tudo se coloca, né, ao que tudo é apontado pelo que a gente vem acompanhando desde aquela época até hoje, ela basicamente foi vítima aí de um golpe, que podemos assim dizer, para tentar fazer com que aquela parcela, né, ou pelo menos um governo que, com todas as suas contradições, mas ainda tinha uma cara de esquerda, ainda precisava manter algumas políticas ou pelo menos segurar algumas questões relacionadas à opressão contra o povo trabalhador, né, o povo pobre, de uma forma geral, e, consequentemente, acabou sendo derrubado aí, através de um golpe, para que governos mais alinhados às políticas liberais, e até mesmo políticas mais autoritárias, né, ou como alguns podem preferir chamar, até mesmo fascistoides, acabassem assumindo aí o governo, como foi o caso logo do seu vice Michel Temer, e também o próprio ex-mandante Jair Messias Bolsonaro, Bolsonaro, que nesse dia primeiro deixou aí de ser o presidente do Brasil. Mas, falando em Bolsonaro, e nesse período de governo que nós estamos enfrentando, né, que nós estamos aí elucidando algumas questões, é importante trazer aqui um assunto que eu recebi há pouco tempo, vejam só que interessante. Na página do Brasil FedCovid, um questionamento feito por muitos bolsonaristas aí nos twitters da vida, nas redes sociais de uma forma geral, o melhor foi essa postagem aqui, por conta de supostos investimentos que o governo federal, que o governo Lula estaria fazendo em algumas pastas, eles estão agora querendo colocar fake news, e esse é um ponto que não vai ser muito diferente, já que a esquerda não de hoje já vinha sofrendo todo tipo de ataque, né, principalmente quando essa turma estava no governo, vídeo chamado Gabinete do Ódio, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui, os diversos grupos de WhatsApp, as diversas páginas aí, e bolhas da direita com as suas informações, ou melhor dizendo desinformações, com o tamanho número de absurdos que vira e mexe eram aí divulgados, agora o governo Lula com certeza, nesse aspecto, podem ter certeza que não terá descanso. Aqui no Twitter do vlog do Lisboa, né, a mensagem que circula, entre tantas outras, é 10 bilhões para a cultura, e ele ainda coloca cultura entre aspas, e 1,5 bilhões para o agro. Vamos ter que comer artistas, então? Claro, uma publicação aí com pleno toque de ironia, né, mas segundo os divulgadores dessa... Divulgadores não, né, mas aqueles que pegaram essa postagem, entre outras, para poder fazer a crítica, no caso, dando nome aos bois do Brasil FedCovid, colocaram aqui a devida explicação. Nas palavras da página Brasil FedCovid, vocês devem ter lido, mas essa fake news da extrema direita circulando por aí, né? Então, como tudo aquilo que sai deles, é mentira. O orçamento da cultura em 2023 não será 10 bilhões, assim como o orçamento para o agro não será 1,5 bilhões. O Ministério da Agricultura terá um orçamento de 15,3 bilhões em 2023. O orçamento foi aprovado pelo Congresso Federal e está disponível para consulta. Já a cultura, que não tinha um ministério até 2022, terá disponível um valor de 5,2 bilhões. Além disso, a pasta vai disponibilizar aproximadamente 5 bilhões via Lei Paulo Gustavo, Condessini e Lei Rouanet. Aí, portanto, então, a verdadeira notícia, né, o que realmente precisamos saber com relação a esse assunto. E podem esperar. Já está acontecendo, já acontecia, e isso não será diferente. Quem aposta nas dificuldades que o governo federal terá que enfrentar, com certeza está corretíssimo, seja numa análise, numa perspectiva de esquerda ou de direita, podem apostar que não serão anos fáceis, não serão momentos simples para a história brasileira. Realmente vamos enfrentar coisas, no mínimo, complicadas nesse período que se segue. E fora, claro, né, inclusive ameaças aí de terrorismo, assassinato, entre outros, que possivelmente os membros do atual governo, em especial o próprio presidente Lula, vira e mexe acabam sofrendo. O que assusta mais é a possibilidade disso cair realmente para a prática, vide as últimas ações nos últimos meses, principalmente por parte de grupos com táticas de guerrilha, né, com táticas aí de grupos paramilitares, querendo, de qualquer forma, tumultuar, provocar o caos, e até mesmo, na visão deles, fazer com que o exército tomasse o poder para, entre aspas, tirar, né, livrar o país do caos. Esses são problemas aí que realmente terão que ser enfrentados. E nisso tudo, um ponto a ser colocado é como, de fato, o governo Lula vai ter que dialogar e até mesmo enfrentar essas questões, como vai ser colocado a problemática do bolsonarismo e como a esquerda também precisa observar a luta contra o bolsonarismo sem se iludir, sem cair em algumas armadilhas daquelas colocadas pelo próprio governo que podem acabar culminando numa espécie de pacificação desastrosa. Eu dou esse nome, pacificação desastrosa, no sentido de querer fingir que é um problema menor, de querer colocar como se agora o jogo virou, agora somos nós, deixa eles falarem o que eles quiserem, blá, 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 e acabar, consequentemente, não combatendo, não enxergando o problema como realmente deveria ser enxergado e, consequentemente, novas células, né, um novo corpo aí dentro dessa extrema direita sendo criado. Bolsonaro, não se iludam, é um personagem, né, é uma figura, uma caricatura, claro, conseguiu grande projeção, conseguiu grande força aí e até mesmo podemos dizer que esse verdadeiro movimento político, né, chamado bolsonarismo, o bolsonarismo continua muito forte, evidentemente, mas, com ou sem Bolsonaro, essa extrema direita vai tentar de tudo pra se reorganizar e não vai facilitar a vida do atual governo. nisso levantamos justamente esse ponto que estamos aqui discutindo e falamos, claro, pra todos, mas especialmente pros companheiros, pras companheiras, como precisamos ficar sempre de olho, né, os próprios apoiadores do atual governo têm enfatizado isso, né, não todos de uma forma geral, mas muitos que eu tenho acompanhado, o que torna, pelo menos, esperançoso, né, pra gente que vem acompanhando todo esse processo de luta, porque a gente sabe que não vai ser fácil, é um governo que está com uma roupagem de esquerda, ele tem um discurso de esquerda, não podemos negar que aquela posse realmente foi um espetáculo, um show em todos os sentidos, positivos e negativos, e realmente apaixonou mais ainda aqueles que já apostavam na mudança, aqueles que já apostavam num novo governo, num novo rosto, num novo Brasil, e se não no sepultamento, talvez seja de fato um termo muito forte, mas no afastamento, né, na varredura do fascismo, ou das ideologias ultradireitistas do poder, né, do governo brasileiro. Por outro lado, é bom a gente estar colocando aqui sempre que questões ideológicas à parte, questões sobre políticas comportamentais, entre outros assuntos à parte, o econômico, que é um dos grandes pontos dessa discussão, precisa ser extremamente levado em conta, afinal, como a gente sempre enfatiza e coloca aqui no programa, quando eu digo programa, é tanto no Notícias Comentadas, quanto todos os demais programas, todas as demais entrevistas e reportagens aqui do podcast Mesa de Debates. É importante a gente observar que a dinâmica do novo governo, apesar de uma outra cara, de uma outra roupagem, ela não será muito diferente em determinadas questões, com relação a futuros ataques, com futuros projetos e até mesmo a defesa de alguns interesses da classe dominante da burguesia brasileira, porque esse governo chamado aí de coalizão, essa união de setores da direita com setores da esquerda e, em alguns casos, até mesmo da extrema esquerda, a gente já viu, pelo menos, o filme outras vezes e sabemos como acaba funcionando aí, de fato, na prática. É claro que o governo Lula vai sim buscar um diálogo com a população, vai sim buscar dentro daquilo que for viável estabelecer as políticas de bem-estar social, como o combate à fome, como o famoso garantir que o brasileiro tenha café da manhã, almoço e janta. eu, como um crítico, seja desse ou demais governos com aspectos burgueses, tenho alguma confiança de que isso será viável, porém, não vai ser de graça. E, evidentemente, aqueles que apostaram no governo Lula, aqueles que patrocinaram, aqueles que financiaram os empresários, o agronegócio e todos os setores também da direita, também do capital, que estiveram e estão no apoio desse atual governo, evidentemente, eles querem, e é até bom para eles, que o governo tenha mesmo essa roupagem, esse vislumbre e seja visto como algo renovador, progressista e que vai, dentro do possível, cumprir com tudo aquilo que ele fala e que cative a população para uma estabilidade no país, para uma estabilidade social e para uma estabilidade econômica, porque esses mesmos grupos já experimentaram como é ter o presidente Lula no poder e sabem que poderão se dar muito bem, poderão lucrar muito com isso e eu não preciso aqui estar inventando a roda, é só a gente resgatar o que foi tanto em aspectos positivos quanto negativos de modo geral, seja aí para burgueses ou operários, os idos do próprio governo Lula. E claro, a gente convida sempre aqui a visão crítica, inclusive vocês ouvintes, vocês colaboradores, vocês que estão aí nos acompanhando e que cada um com a sua razão, os seus motivos e aquilo que cada um trouxe consigo para apoiar e dar um voto de confiança no atual governo, a estar sempre aqui com a gente também, pensando, refletindo, questionando e que esse 2023 em diante seja um ano aí realmente para a gente pensar um pouco a questão política do país, pensar que nós podemos ter conseguido nos livrar de um governo extremamente complicado e inimigo das nossas ideias e das nossas crenças, mas que o atual governo, por mais que tenha um discurso que se alinhe ao que a gente pretende, ao que a gente quer, ele não vai exatamente fazer dentro dessa maneira, haverão desafios, haverão problemas, e ele próprio, não sejamos também ingênuos, não vai poder ceder muitas coisas e também não quer ceder muitas coisas, já que eles possuem aí uma postura mais moderada, entre aspas, enquanto os chamados entre aspas radicais, ou nem precisaríamos usar as aspas, já que são radicais no sentido de resolver o problema pela raiz, acabam não sendo de fato ouvidos, e claro, serão também posição de luta. Queria encerrar aqui também lembrando o movimento aí que já promete alguma mobilização, talvez a primeira grande mobilização nesse início de governo de governo Lula é o movimento dos motofretistas, motointegradores, entregadores, motoristas aí por aplicativo, etc., que também prometem o que talvez seja aí um grande processo de mobilização. Claro, ainda é uma questão que preciso ir mais atrás aí para estar observando, já vi alguns grupos como o próprio PSTU levantarem a bandeira desse setor classista, porém, algumas análises precisam ser formuladas aí antes da gente entrar propriamente nessa discussão e acompanhar o que será nos próximos, nas próximas semanas e tudo mais. Gente, hoje foi mais um Notícias Comentadas aqui, analítico mesmo, colocando aí algumas questões dessa primeira semana de governo Lula e, claro, eu acho que a esperança é importante, uns mais, outros menos, acho que todos nós temos aqui a questão da esperança, mas não podemos com ela também perder a perspectiva da crítica, eu acho que a crítica é uma forma da gente ter esperança, mas sem ficar com os olhos embaçados, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Agradeço aqui a participação sempre de todos, a audiência, fechando o nosso primeiro Notícias Comentadas do ano. Um beijo, um abraço e tchau.